Bom dia galera! Gente, já sabe né? É uma série de Naruto. Então quem vem, quem vem depois Naruto? Quem vem, quem vem? A esposa! Agora é a vez da Renata Ryuga. Curtiu o vídeo? Já sabe né? Comenta aí embaixo, se inscreve, compartilha, me segue aí. Então vamos pro vídeo e é nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri This video was sponsored by Bookwalker. Legendas Pedro Negri